Hoje que é um dia muito especial pra mim e pro João A gente tá completando 18 anos de carreira Há 18 anos atrás, pela primeira vez A gente tava pisando num palco como dupla De lá pra cá, com certeza muito trabalho, muitas lutas E esse momento é o momento que a gente gostaria de dividir com todos vocês Vamos chamar o nosso sanfoneiro, o nosso violonista O nosso percussionista e o nosso contrabaixista Pra chegar aqui com a gente Que esse momento nós preparamos especialmente Pra todos os matogrossenses e em especial A todos os cuiabanos presentes na festa Portanto, quem gosta de música sertaneja de verdade Canta com a gente Simbora, sanfoneiro! Viajando pra Mato Grosso Aparecida do carruado Mas conheci uma morena Que me deixou amarrado Deixei a linda, pequena por Deus Com braço desconsolado Mudei o jeito de ser, bebê Sessenta dias apaixonado Dois meses juntinhos dela eternamente serão lembrados Pedraços da minha vida Lembranças do meu passado Jamais será esquecida a imagem dela de um outro amado Dois meses passarão logo É nunca porque eu afogo Sessenta dias apaixonado Se alguém para em Mato Grosso Eu sinto o peito despedaçado O pranto rola depressa No meu rosto já cansado Jamais eu esquecerei Jamais eu esquecerei A parecida do tabuado Deixei a minha querida Deixei a minha querida Deixei a minha querida Deixei minha própria vida Sessenta dias apaixonado E que me adianta viver na cidade Se a felicidade não me acompanhar Adeus Paulistinha do meu coração Dá pro meu sertão Eu quero voltar Ver as madrugadas como a façada Vamos igual dorada Começa a cantar Com satisfação Aleluão Portando estradão Saio a galopar E vou escutando Cantando, berrando Sabiá, cantando O gelo de mar E agora é com vocês Simbora cantando, assim vai Na minha mãezinha já te alegrafei E já me cansei De tanto sofrer Nesta madrugada Estarei de partida Deixei a minha querida Que ele viu nascer Já ouço sonhando O galo cantando O iambupiando No escurecer A lua prateada Clarando a estrada A galva molhada Vejo anoitecer Eu preciso ir Pra ver tudo ali Foi lá que nasci Lá quero morrer Quem sabe vai cantar com a gente assim Faltam mais aí, cara Não adianta mais Chega de sofrer Chega de chorar Ou se abusou demais Já não temos condições Para continuar Onde eu andei, você andou Onde jurei, você jurou Onde chorei, você chorou Minha proposta, você acertou Amei demais, você abusou Meu coração, você maltratou Tudo que fiz, você zombou Do que eu era, nem sei quem sou E agora eu quero ver E agora eu quero ver o povo mais feliz do Brasil Cantando porque essa parte é de vocês assim, ó Vai pro inferno O seu amor O seu amor Só eu amei Só eu amei Quem tá feliz faz barulho Quem tá feliz faz barulho Quem tá feliz faz barulho Quem é que tá apaixonado na festa hoje em mim? Então Eu começo essa música e vocês continuam Combinado? Combinado? Tá combinado ou não tá? Eu tenho certeza que todos vocês conhecem essa música Por favor Vai te darzę também Vai te darzę Vai te darzę também Vai te darzę também Vou a te darzę também O meu amor Vou a pertur аramon músico Vai te darität também Que canta ao seu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando feito um louco Quero seu amor Candido Minha alma viajante Coração independente Por você Corre perigo Tô a fim dos teus segredos De tirar o meu sossego Você tem mais Que um amigo Solta a voz Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Joga a mãozinha Está longe do chão Serei os seus pés Nas asas do sonho Um ao teu coração Delisa sem ti Se entrega pra mim Travolvei meu corpo Por minha eterna paixão Vai se entregar pra mim Por uma primeira vez Só vocês, vem alto Vai Quero ouvir mais alto Sou passarinho de fogo Com vocês, Guiabá Eu quero uma bombadida de vocês Minha alma viajante Coração independente Por você Por você Corre perigo Tô a fim dos teus segredos De tirar o meu sossego Ser bem mais Que um amigo Bem forte Eu quero ouvir Vai Tô a fim dos teus segredos Tô a fim dos teus segredos Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Tirei os teus segredos Longe do chão Tirei os teus pés Nas asas do sonho Ruam teu coração Permita-se em ti Se entrega pra mim Travolvei meu corpo A minha eterna paixão Longe do chão Tirei os teus pés Nas asas do sonho Ruam teu coração Permita-se em ti Se entrega pra mim Travolve meu corpo A minha eterna paixão Quem quer se entregar pra mim? Oh, meu Deus do céu Que saudade que a gente tava de vocês Viu, gente? Se eu pudesse meu dinheiro nessa Eu ia levar vocês tudo embora comigo hoje Mandar um forte abraço aí A toda a galera envolvida nesse evento Obrigado pelo carinho, tá bom? Ao Fabinho, promoções e eventos Ao nosso querido amigo Fabinho Toda a galera do Jerônimo Mais uma vez Mais uma vez mandou um abraço pra galera da SBA Show Nosso querido amigo Nicholas Godoy Nosso muito obrigado pelo carinho e pela confiança Hoje tem hora pra comer Hoje tem hora pra comer Teve hora pra começar Mas não tem hora pra acabar Então vou tomar mão com a linha d'água aqui Vamos improvisar mais um aqui, tá? Enquanto o Vinicius dá uma descansadinha Esses meninos são grandes amigos do João Bosco e Vinicius Então eu quero ver todo mundo cantando a música deles Simbora, vai Te filmando eu tava quieto no meu canto Cabelo bem cortado, perfume exalando Daquele jeito que eu sei que você gosta Mas eu te dei um papo, você me deu resposta Tudo bem, um dia vai, o outro vem Você deve estar pensando em outro alguém Mas se ele te merecesse, não estaria aqui Quero ouvir Ou talvez você não queira se envolver A voada tá com medo de sofrer Se me der uma chance, não vai se arrepender Solta a voz aí, Cuiabá Solta, 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 solta A velha que ela não vai me enganar Se a luz do que eu sei que a luz vai me enganar Se bem que o brilho dela nem se compara ao seu Deixa eu te dar um beijo Eu vou mostrar o tempo que perdeu Que coisa louca Eu já sabia Enquanto eu me arrumava, algo me dizia Você vai encontrar alguém que vai mudar Na sua vida inteira Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Se você me impedir, eu vou buscar só pra te dar Se bem que o brilho dela nem se compara ao seu Deixa eu te dar um beijo Eu vou mostrar o tempo que perdeu Que coisa louca Eu já sabia Enquanto eu me arrumava, algo me dizia Você vai encontrar alguém que vai mudar Assim a vida inteira da noite por dia Te filmando eu tava quieto no meu canto Cabelo recotado, perfume salando Daquele jeito que eu sei que você gosta Mas eu te dei pago, você me resposta Tudo bem, um dia vai muito bem Você deve estar pensando em outro alguém Mas se ele te merecesse, não estaria aqui Quero ouvir Ou talvez você não queira se envolver A guarda tá com medo de sofrer Se me der uma chance, não vai se arrepender Solta a voz bem forte aí, mano Só que ela quer a lua que brilha lá no céu Se você me impedir, eu vou buscar só pra te dar Se bem que o brilho dela nem se compara ao seu Deixa eu te dar um beijo, eu vou mostrar o tempo que perdeu Que coisa louca Eu já sabia Enquanto eu me arrumava, algo me dizia Você vai encontrar alguém que vai mudar Na sua vida inteira Quero ouvir de novo Tá vendo, aquela? Se você me impedir, eu vou buscar só pra te dar Se bem que o brilho dela nem se compara ao seu Deixa eu te dar um beijo, eu vou mostrar o tempo que perdeu Que coisa louca Já sabia Enquanto eu me arrumava, algo me dizia Você vai encontrar alguém que vai mudar Na sua vida inteira da noite por dia Te filmando eu tava quieto no meu corpo Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Obrigado.